Bom dia, galera! E estamos juntos de novo, sempre preocupada com o que você vai fazer para ficar bem e ter um dia com muita energia, um dia de muita produção. E, para isso, eu selecionei alguns exercícios maravilhosos para você, que vai mexer o seu corpo inteiro. Vem comigo! Você vai precisar de um pau de vassoura, tá? Pega o pau de vassoura e vem para cá. Enquanto você pega, eu vou pedir um joinha. Você vem aqui embaixo no meu vídeo e aperta aquele dedinho, gente, viradinho para cima, por favor, tá? É isso, faz com que mais pessoas vejam esse vídeo, que é muito importante para refigurar, né? Vamos lá! Gente, o primeiro exercício vai ser meia ponta e volta, bem rápido. É, vai trabalhar o coração periférico. Vai fazer com que o seu sangue seja bombeado com maior velocidade pelo seu corpo inteiro. Vamos lá, gente! Começou! Um minuto. Ó, vou ficar de perfil, meia ponta e volta. Mas vai na meia ponta mesmo. Quanto mais rápido você fizer, melhor. Não tem impacto nenhum, porque você não tá correndo. Apoia aí com o pau de vassoura. Isso, para você não desequilibrar. Contrai o seu abdômen. Isso! E vai subindo. Meia ponta e volta, ó. Isso! Trabalha o pé, a panturrilha, o abdômen, porque você tá contraindo o abdômen para se segurar nessa posição bem retinha. Ombros para trás, ok? É, ombros para trás. E vamos que vamos esquentar que tá frio. Vamos lá, preparando o corpo para mais exercícios que vem aí, né? Então, vamos lá. Continue, é um minuto, viu? Deu. Respira. Enquanto você respira, olha só, vou mostrar o exercício. Sobe, vai lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco e volta. Sobe e troca de perna. Um, dois, três, quatro, cinco e volta. Tá? Estica bem o braço, que aí trabalha o braço também. Tá bom? Vamos lá? Começou. Perna. Um, dois, três, quatro, cinco e volta. Um, aê! Quatro, cinco e volta. Comigo, gente. Isso! Braço super estendido. Um, dois, dois, três, quatro, cinco e volta. Comigo. Um, dois, três, quatro. Você vai sentir bem a sua perna, viu? É, vamos tonificar a perna. Nesse exercício, porque os outros serão para outras partes do corpo. Um, dois, três, quatro, cinco e volta. Costas retas, isso. Dois, três. No começo parece difícil. Depois você vai pegando o jeito. Dois, três, quatro, cinco. Respira. Dez segundinhos só. Agora você vai e vamos esquentar mais um pouco. No trabalho de panturrilha e corpo é reto. Nós vamos trabalhar o corpo inteiro, gente. Calma aí, tá? Abdomen, braço, tudo, tá bom? Braço já tá trabalhando com o batal. Vamos lá, um minuto. Começou. Meia ponta e desce. Bem rápido. Aê. Não pare. Continue. Meia ponta e desce, meia ponta e desce. Ombros para trás. Apoie o bastão no chão para você não perder o equilíbrio. Sobe, sobe. Estica bem o peito do pé, ó. Sinta todos os dedos do pé no chão. Sinta seu abdômen para dentro. Comprime o abdômen para dentro. Puxe o abdômen para dentro. Olha a panturrilha. Não tem impacto. Todo mundo pode fazer, né? Que bom, né? Aí, é. Continue. Continue. Mais um pouco. Deu. Respira. Dez segundos. Muito bom. O próximo, ó. Você tá aqui em cima, com o braço estendido. Trabalhando o braço. Nós vamos trabalhar cintura, abdômen e pé. Ó. Você vai pro lado. Você tá aqui. Na sua medida, viu, gente? Ó. Vai pro lado. Tô aqui, ó. Pro lado. Pro outro. Pro um lado. Pro outro. Tá? O que eu não quero que você faça é isso aqui, ó. Eu preciso que você, quando for pro lado, flexione e volta. Vai pro lado. Flexione e volta, tá? Eu vou dar um tempo pra essa flexão do lado, pra que você dobre o tronco, pra trabalhar a cintura e abdômen e o corpo, tá? Vamos lá. Aqui você já tá trabalhando a postura, né, gente? Ninguém lá, hein? Ó. Encaixa a bacia. O quadril. E vá aqui, ó. Não é isso aqui, ó. Eu não tô dando agachamento. Eu tô dando isso, ó. Tem diferença, ó. Isso. Disso, ó. Diferente. Presta atenção, tá? Vamos lá? Começou. Dobra. E volta. Passo. 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 Dobra. O tronco. Passo. Flexiona o tronco. Comprime o abdômen. Não estufa a barriga pra frente, não. Tá? Vai. Volta. Comprime. Vai. Volta. Comprime. Vai. Volta. Vamos lá, gente. Ó. Trabalha o corpo inteirinho. Gente do céu. Vamos. Junto comigo. Vai. Isso. Junto comigo. Não desista. Continue. Tá no fim. Deu. Respira. Oi, gente. Agora eu vou dar duas opções pra você. Agora nós vamos fazer agachamento. Vai trabalhar bastante fruto. Só que eu vou dar duas opções. Primeiro. Se você tá começando, você vai chegar perto do seu sofá e vai fazer isso aqui, ó. Contra o abdômen. Pé paralelo. Você vai sentar e voltar. Sentar e voltar. Mas não senta. Só coloca o bumbum perto do seu sofá e sobe. Com o pau de vassoura lá na frente. Se você já tá algum tempo, você vai fazer comigo esse exercício, ó. Pé na largura do seu quadril. Você vai lá pra trás. De forma que o joelho fique pra trás da ponta do seu pé. Nunca lá na frente. Você já sabe disso. Então, você vai fazer, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mas não volta. Quando chegar no seis, você desce tudo de novo. Tá? Você vai segurar na perna. Trabalhar glúteo bastante. Comigo. Um minuto. Vamos lá? Vou ficar aqui, ó. Pra você ver. Atenção. Desceu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bastão lá na frente, ó. E você que tá aí no sofá, sobe e desce. Sobe e desce. Sem parar, tá? Senta e volta. Senta e volta. Combinado? Um. Dois. Três. Bumbum. Lá. Trás. Um. Dois. Segura aí, gente. Um. Dois. Três. Comigo. Dois. Três. Um. Dois. Três. De frente. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um minuto. Dois. Três. Um. Dois. Três. Lá atrás. Um. Dois. Três. Um. Dois. 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 Três. Vamos lá? Deu. Respira. Vinte segundos. Agora você vai voltar, fazer meia posta e volta. É puxado o treino pro corpo inteiro, né, gente? Mas precisa. Vamos lá. Segue o cronograma, né? Um dia abdômen, outro dia pochete. Outro dia cintura. Outro dia o corpo inteiro. Vai colocando assim o seu cronograma, tá? Vamos lá, meia posta e volta, um minuto. Começou. Aí. Tá até gostoso fazer isso, né, gente? Ah, a coisa fica pior. Ah, isso aqui é aquele primeiro exercício que você tava com preguiça de fazer. Esse aqui é aquele. É assim que funciona. Um minuto. Um minuto. Comigo, vamos revigorar o nosso corpo. Melhorar a tonicidade muscular. Melhorar a postura. Melhorar a circulação com esse exercício. Tá no fim, viu, gente? Deu. Respira. 20 segundos. Muito bom comigo. Vamos contar até cinco. Vai! Começou. Um, dois, três, quatro, cinco. E voltou. Um, dois, três. Joelho pra trás da ponta do seu pé. Ó. Não passa o joelho. Joelho pra trás. Dois, quatro, cinco. Voltou. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou. Um, dois, três. Comigo. Voltou. Aguenta aí. Porque a sua perna vai ficar durinha. Tá? Cinco tempos. Um, dois, três, quatro, cinco. E volta. Durante um minuto. Voltou. Respira. Solta o ar. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira. Solta o ar. E deu. Enche o seu peito de ar. Respira. 20 segundos. Próximo meia ponta e volta um minuto pra você ficar tonificada com esse super treino completo. Pro corpo inteiro. É, gente. Eu faço pra ter resultado, viu? Vamos lá. Começou. Um minuto. Expira pelo nariz. Expira pela boca. O pau de vassoura te dá um apoio. Fique com os ombros lá atrás. Isso. Empurra o peito de pé na frente. Isso. Estende bem todos os dedos do seu pé. Devem tocar o chão. Todos os dedos do seu pé estão tocando o chão. Ótimo. Continue. Respira um pouco. Não tem descanso agora. Muito bom. O próximo. Vai do lado, dobra o tronco e volta e vai do outro. Lembrou? Um minuto. Vamos lá comigo. E lateral. Flexiona, volta. Lateral. Flexiona, volta. Lateral. Flexiona, volta. E vai. Vamos lá, gente. Um minuto. Aê. Vai pegar. Se ficar dolorida, gente, amanhã, pula um dia de treino. Só olha ou toma um relaxante muscular. Aquele que o seu médico diz que você pode tomar. Exercício físico. Quando trabalha bastante a musculatura, você acaba ficando um pouco dolorido, né? Aê. Vai. Dá fogo, viu, gente? É. Vai. Mais um pouco. Comigo. Vai. Deu. Respira. Muito bem. Segura o palco de vassoura e trabalha a panturrilha. Um minuto. Começa. Trabalha a pé. Panturrilha. Acelera. Contraia o abdômen. Puxa o abdômen pra dentro, viu, gente? Segura o palco de vassoura pra você não perder o equilíbrio. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. E vamos em frente. Vambora, gente. A perna vai ficando durinha, viu? Você vai começar a sentir isso. O abdômen, o corpo inteiro. Tá no fim? Atenção. Respira. Dez segundos. E agora o nosso agachamento. Que se você for iniciante, você vai fazer aqui e voltou. Aqui e voltou. Faz que vai sentar, mas não senta. Levanta. Tá? E se você já tiver algum tempo, você vai fazer comigo três tempos para descer e três tempos para subir. Tá? Vamos lá? Afastou. Quem foi iniciante perto do sofá, impõe o bastão. Vamos comigo. Começou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Posso fazer perto do sofá? Pode. Vai ficar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, você desce mais se você já for um aluno, uma aluna intermediária. No sofá, você vai descer um pouco menos. Então, é um pouco... Olha, o efeito é o mesmo, viu, gente? Cinco, seis. Contanto que você fique um minuto, tá ótimo. Tá? Quatro, cinco, seis. Joelho aqui, ó, gente. Três, quatro, cinco, seis. Um, comigo. Dois, três, quatro, cinco. Deu. Respira. Dez segundos. Respirou? Pois é. Nós trabalhamos o corpo inteiro. E pegou bem, perna, bumbum. Então, segura na parede. Segura o seu pé. Alonga a sua coxa. A parte da frente da sua perna, tá? Pra que a musculatura não fique justa. Pra que ela se alongue. Assim, você diminui muito a pressão no seu joelho. Vai alongar também a inserção da musculatura com aqui. O quadril, você vai sentir, tá? A outra perna. Segura, apoia na sua parede. No móvel, alguma coisa. Segurou lá atrás, ó. Puxa bem. Aí. Puxa bem o joelho. Isso. Fica aí. Estende bem. Pode colocar o calcanhar na coxa. Se você conseguir, tá? Esse é um vídeo excelente pra você compartilhar com as pessoas que estão precisando fazer exercício. Salta bem. Puxa a cabeça pra cá. Pega essa mão aqui, ó. Empurra pro chão. Respira. Isso. Outro lado. Segurou. Puxa pra cá. Isso. Respira. E assalta bem o pescoço, viu, gente? Isso. Enche o peito de ar contra o abdômen. Empurra as mãos lá pra frente. Com o abdômen pra dentro. Estica bem. E chegamos ao fim do nosso treino. Eu espero que você tenha um bom dia. Um dia muito mais disposto ou disposta. Tá bom? E até o próximo treino. Beijo. Beijo.